A gente começa esse quadro agora do lado dessa beldade aqui, gente, esse ícone da nossa raça com quase 2 mil filhos registrados na associação. E por que a gente está falando dele, do Elo Café da Nova? Porque a gente, na semana passada, a gente mostrou uma matéria sobre as vantagens de cada método reprodutivo. E hoje a gente vai falar das particularidades da reprodução por inseminação artificial. A gente vai ver como que esse material genético é manipulado em laboratório. Vamos lá? Após acompanharmos a coleta de sêmen, vamos descobrir o que acontece com esse material genético aqui no laboratório. Desde o início de 2020, 39 mil cobrições foram comunicadas na ABC-CMM, quase 10 mil realizadas pelo processo de inseminação artificial. A partir de 2019, a Associação Sob Orientação do Ministério da Agricultura passou a exigir no comunicado de cobrição a forma de utilização do sêmen, se é fresco, resfriado ou congelado. A diferença do sêmen fresco é aquele sêmen que a gente coleta na fazenda e utiliza-se na fazenda, ok? Sêmen refrigerado é o sêmen que a gente coletou e vai mandar para um cliente. Ou seja, esse sêmen vai passar por um processo de refrigeramento dentro da caixinha de envio e chegar nele ou a 5 graus ou a 15 graus. O sêmen refrigerado é preciso mandar uma dose maior para chegar a um número, quantidade de espermatozoides vivos até o cliente. O procedimento de congelamento de sêmen, ele passa também pelo processo de refrigeração. Mas, depois do processo de refrigeração, ele passa pela curva negativa, que é o quê? Ele sai da temperatura de menos 5, de acordo com a curva que a gente congela, e vai até menos 196 graus, que é a temperatura do nitrogênio. A viabilidade, a durabilidade do sêmen congelado é infinitamente maior quando comparado com esses semes. Por quê? A partir do momento que você tem um sêmen congelado, armazenado dentro de um botijão, que periodicamente existe o controle de abastecimento do nitrogênio, esse sêmen não tem data de validade. A criopreservação da cauda do epidídimo é uma outra forma de coletar o sêmen de animais castrados ou que vieram a óbito. A gente faz a castração, a orquiectomia, realiza então a retirada desse testículo juntamente com a cauda do epidídimo, e realiza então o procedimento de congelamento da cauda do epidídimo. Por que a cauda do epidídimo? É ali que fica armazenado os espermatozoides do granhão. Os animais que vêm a óbito, a gente consegue recuperar? Sim. Ah Henrique, quanto tempo a gente consegue recuperar esses espermatozoides? O quanto antes. Mas a gente consegue recuperar esses espermatozoides com 24 horas ainda de sucesso pós-óbito, se o testículo tiver refrigerado a uma temperatura de 5 graus. Antes de ser enviado, o sêmen resfriado passa por algumas etapas, como a mensuração da quantidade de espermatozoides por ml e a diluição do material. Se eu pegar um sêmen natura, ou seja, ele sem diluição, sem nada, a longevidade desse sêmen vai ser inferior. Então qual que é a função da gente pegar esse sêmen e adicionar um extensor, um diluente? Justamente para a gente fornecer nutriente para esse espermatozoide, para ele chegar ao seu destino final. A eficácia dos espermatozoides também é avaliada, assim como a identificação de possíveis patologias. E aqui quais são os parâmetros que a gente avalia? Mutilidade total, que seria o quê? Qual o percentual de espermatozoides vivos que eu tenho na minha amostra? Ponto. Mutilidade progressiva, que são os espermatozoides que estão se movimentando progressivamente, ou em movimento circular aberto. Movimento circular fechado não, porque a gente já classifica como patologia. E outro aspecto que a gente avalia aqui também são o vigor, que é a velocidade que esses espermatozoides se movem. No caso do sêmen congelado, após a diluição, o material é centrifugado e os espermatozoides são separados do plasma. Após a centrifugação, a gente ressuspende esse pellet num diluente específico para a congelação. A gente então envasa em palhetinhas de 0,5 ml e depois que envasa a gente retira o excesso de sêmen, deixando um espaço de ar para justamente essas palhetas, na hora que congelar, não estourarem. Já lacradas, as palhetas são submetidas ao congelamento e então armazenadas em botijões de nitrogênio. No descongelamento do sêmen, a quantidade necessária para a inseminação varia de garanhão para garanhão. Cada ejaculado é um aspecto diferente de um sêmen, é uma qualidade diferente de um sêmen. Então, nunca padronize número de palhetas para todos os garanhenses, porque acaba influenciando drasticamente no resultado seu com sêmen congelado. Legenda Adriana Zanotto